Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Passando aqui nesse canal maravilhoso para trazer uma palavra do Senhor para mim e a tua vida, amém? Espero que o Senhor toque no seu coração, fale com você Você que entrou aqui nesse vídeo e falou Deus, fala comigo, meu Deus, eu preciso te ouvir Você que está angustiado, está amargurado, está aflito Deus quer falar com você através desse vídeo nessa tarde Então receba em nome do Senhor Jesus essa palavra que vamos meditar agora Eu vou estar citando vários textos bíblicos porque o que eu quero tratar aqui Eu preciso dar essas referências e vamos estar entrando no assunto Que eu creio que Deus tocou no meu coração para passar aqui nesse vídeo Vai ser de grande valia para muitas vidas, amém, irmãos? Então para dar início vamos estar abrindo a nossa Bíblia em 1º Reis, capítulo 19, versículo 4 Vamos ler que diz assim a palavra do nosso santo e maravilhoso Deus E entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de giesta Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor Tira a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados E aí o versículo 5 diz o seguinte Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu Então podemos entender que esse pé de giesta é uma árvore Eu não pesquisei o significado de giesta, que tipo de árvore é Amados irmãos, esse é um texto que diz Quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel, por Acabe Ele se cansou de tanta luta que ele passou De tanta perseguição, né? E tanto sofrimento, tanta aflição E ele pediu a morte para o Senhor Mas não era tempo de Deus na vida dele Para que ele viesse a descer a sepultura O Senhor tinha vida para Elias E ele tem vida para você que entrou aqui nesse vídeo E que também orou a Deus pedindo a morte Porque eu sei, irmãos, que o que nós passamos na terra Muitas das vezes nos leva a isso Irmãos, em muitas situações das nossas vidas Nós também oramos assim Eu já orei assim Quando a gente vê a situação se agravar Quando a gente não vê uma saída Quando a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel A gente começa a falar para o Senhor Tire-me dessa terra Mas o que eu quero te dizer nesse vídeo É que o tempo de Deus não chegou Para você estar orando dessa maneira Se você ainda está aqui Se você ainda respira É porque Deus tem plano na sua vida É porque ele tem um grande projeto Para realizar no meio da tua família No meio da tua casa Na sua vida Então pare de orar pedindo a Deus a morte Porque a morte virá com certeza É inevitável que ela venha Mas Deus já sabe o dia e a hora Então não peça para o Senhor A morte como a solução dos teus problemas Quanto mais pedimos a morte Mais vem provações, tribulações Tentações nas nossas vidas Para que nós venhamos a entender Ele não nos colocou nessa terra em vão O Senhor não nos deu vida Para vivermos aleatoriamente Achando que o tempo do Senhor Já está bom na nossa vida Que a gente quer partir Por causa dos nossos problemas Por causa das nossas aflições e lutas Irmãos Saiba que a luta é necessária Ela é inevitável Mas depois da luta Sempre tem vitória para os servos do Senhor E assim como Elias orou pedindo a morte Aqui nesse versículo Eu sei que aqui tem muitos crentes Que também pedem Porque está cansado de tanta aprovação Está cansado de tanto vale Mas eu venho aqui nesse vídeo te dizer Pare de pedir a morte Porque Deus tem vida para você Deus tem grandes milagres Para proporcionar na sua vida Mas você precisa crer Precisa se disponibilizar Para a obra do Senhor Porque Ele vai te abençoar grandemente E até mesmo você Que não é cristão Que não serve ao Senhor ainda Não peça mais assim Porque até mesmo você Que não é crente Muitas das vezes Fala com Deus Diz Deus me tira dessa terra Eu não aguento mais sofrer Eu não suporto mais De tanta aprovação Eu não quero mais existir A minha existência é insignificante Não é Eu vim aqui te dizer Não é Você é muito importante para Deus Você é importante para Jesus Jesus te ama Não foi à toa Que Ele se entregou Na cruz do Calvário Por amor Atua em a minha vida Porque Ele quer nos dar vida Paz Alegria Saúde Bênçãos Mas é necessário Que a gente se posicione Que a gente clame Pelo seu socorro Precisamos não somente Clamar Em vez de pedir a morte Pede a Deus a solução Para o teu problema Enfrenta Ele de cara Coloca a cara no pó Ora Que o Senhor Ele vai te atender Peça a provisão de Deus Para a tua vida E para a tua casa E para a tua família Porque eu tenho certeza Que Deus Ele não rejeita a oração Daquele que clama por Ele Vamos estar entrando Em outro texto Que também Serve do Senhor Cansado Da sua lida Da vida Das dificuldades E batalhas Pediram também Desejaram também a morte Vamos ler outros capítulos Números 11 Versículo 15 Que diz o seguinte Se é assim que vais me tratar Mata-me agora mesmo Se te agradas de mim Não me deixes ver A minha própria ruína Isso aqui foi Moisés Falando com Deus Moisés aqui também Irmãos Estava cansado De liderar aquele povo rebelde Aquele povo que só reclamava Que só murmurava Aquele povo que se corrompeu Fazendo um bezerro Para adorar E esqueceu de adorar O Santo Deus Verdadeiro e único Que os tirou do Egito Moisés estava aflito Porque o Senhor Permitiu vir Grandes males Naquele meio Daquele povo Moisés estava aflito Porque muitas coisas Estavam acontecendo No meio do povo Por causa da rebeldia Do povo Infelizmente O Senhor precisou Mandar o castigo Porque eles estavam Se rebelando Contra o Deus Que os tirou do Egito Da terra da servidão Ali no deserto Irmãos O povo começou A reclamar Porque só tinha maná Todo dia Era o mesmo alimento Que o Senhor Mandava do céu E esse povo Reclamava de tudo Para Moisés Imagina um líder só Para liderar tanta gente Então as pessoas Traziam todas As suas reclamações Todas as suas frustrações Para cima de Moisés E Moisés foi um líder Exemplar Mas não tem esse Que aguente Tantas murmurações E reclamações E tudo era Moisés Que tinha que ir Falar com Deus E o povo reclamou Que só tinha maná E Moisés foi falar com Deus E Moisés estava muito cansado De tanta rebeldia De tanta falta de fé Desse povo E aí ele falou com Deus Ele se abriu com Deus E falou Não foi eu que gerei Esse povo Então que o Senhor Posso estar agindo Para que esse povo Não venha estar reclamando tanto E Moisés pediu A providência de Deus E Deus mandou A providência Mas esse povo Fez Moisés se sentir assim Desejar não estar mais No meio deles Porque era muito difícil A sua caminhada Era muito difícil Liderar aquele povo Não era fácil Mas o Senhor escolheu Moisés E o Senhor estava com Moisés O tempo todo E ele não iria desistir Porque Deus era com ele Nesse capítulo 11 Irmãos Aqui que nós lemos Esse versículo Aqui o povo reclamando Tanto Deus se irou A ira de Deus Acendeu sobre aquele povo E o Senhor queimou Algumas partes ali Do acampamento Por causa desse povo Que estava reclamando demais Murmurando Deus providenciava tudo Mas eles estavam Sempre reclamando Nunca estava bom para eles Então ali Moisés se queixou com Deus Orou a Deus Pediu a Deus providência Para que esse povo Parasse de murmurar E reclamar E que ele conseguisse Terminar de levar Esse povo até a terra prometida Porque não foi fácil A trajetória de Moisés A gente só fala Do Moisés Que abriu o mar Que fez grandes sinais E prodígios Amando de Deus Mas a gente não sabe A luta que ele passou Para conduzir esse povo Imagina várias pessoas Várias famílias Cada um com um pensamento Diferente Cada um com um desejo Diferente Cada um com queixas Diferentes Não é fácil irmãos Mas nem por isso O Senhor queria que ele Desistisse O propósito de Deus Para a vida de Moisés Não poderia ficar inacabado Porque Deus Ele é aquele que Começa a boa obra E termina Não é por causa Dos problemas Das frustrações Das murmurações Das reclamações Que o Senhor vai parar Com o que ele começou Na tua vida Vai ter que chegar Até o fim Porque Deus Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Então esse povo Reclamou Muro Acendeu a ira de Deus Deus mandou fogo Mas Moisés Pediu ao Senhor Misericórdia E o Senhor Cessou a sua ira E eles continuaram A caminhada Mas não foi fácil Então entenda Que o Senhor Ele não vai tirar A sua vida Só porque você quer Só porque você está pedindo Só porque você não está Aguentando mais a luta A aprovação Ele não vai fazer O que você está pedindo Porque ele sabe O tempo de nascer E também sabe O tempo de morrer Amados irmãos Aqui em Jó Capítulo 3 Também Versículo 1, 2 e 3 Diz assim Depois disso Jó abriu a boca E amaldiçoou o dia Do seu nascimento Dizendo Pereça o dia Do meu nascimento E a noite em que se disse Nasceu um menino Por que que Jó Está falando isso daqui Gente A prova de Jó Todo mundo conhece A aprovação de Jó Jó perdeu todos os seus bens Seus filhos Perdeu tudo que possuía Mas ele não perdeu O temor do Senhor Ele não perdeu a fé Ele não foi fiel a Deus Ele foi fiel Até quando perdeu A sua saúde O inimigo investiu O inimigo investiu O inimigo armou Laços e ciladas Mas Jó Permaneceu fiel O próprio Deus Certificou de Jó Dizendo que ele era Homem íntegro Reto Entre os moradores Da terra E o Senhor olhou Para Jó Com um olhar De amor E zelou de Jó Até o fim Mesmo com tanto sofrimento Jó não negou Esse Deus A sua esposa Deus chegou E disse Nega esse Deus E morre Mas ele disse Para ela Como fala uma louca Fala tu mulher Porque Jó Sabia o Deus Que ele acreditava Apesar de Jó Ter sofrido tanto Não negou a Deus Ele apenas amaldiçoou O dia do seu nascimento Porque a sua angústia Era muito grande Todos os seus amigos Agora vieram acusá-lo Dizendo Jó Se você está Passando por isso É porque você fez algo Começou a acusar Jó Como se aquela aprovação Que Jó estava passando É porque ele estava merecendo É porque o Senhor Lançou sobre ele Essa maldição De perder tudo De ferir a sua saúde De matar os seus filhos Porque Jó estava impecável Eles acusaram Apontaram Caluniaram Jó Eles eram os amigos de Jó Sendo que Jó Não estava pagando Por nada que ele tinha feito Porque Jó era Homem íntegro Reto Jó não estava pagando Por nada que ele fez No passado Jó estava apenas Passando por uma aprovação Permitida pelo próprio Deus Para mostrar para Satanás Que o Senhor Era com ele E confiava nele Porque ele era um servo fiel Será que eu e você Também estamos dispostos No meio da aprovação Adorar Glorificar Exaltar E agradecer esse Deus Sem murmurar Sem questionar Sem desistir desse Deus Desistir da vida Irmãos É desistir de Deus Eu sei que hoje em dia Tem sido muito difícil Lidar com a ansiedade A depressão Mas eu te digo Creia no Deus do céu O Senhor que criou Todas as coisas Porque ele tem poder Para te libertar Dessa ansiedade Dessa depressão Que te faz pensar Em desistir da vida Ele tem vida Para você Ele tem bênçãos Para te entregar Ele tem alegria Ele tem muitas coisas Para te entregar Mas você precisa crer Você precisa se entregar A ele de espírito Alma e coração De corpo inteiro Você precisa entender Que você é uma pessoa Dependente de Deus Que você sem Deus É nada Mas com Deus Você pode todas as coisas Porque ele é que nos fortalece Dia após dia Que nós venhamos colocar Nossa confiança no Senhor Totalmente Não importa Qual é a aprovação Que tu tá passando Entenda isso Coloca isso na tua cabeça Não importa Se tu tá enfermo Se o médico chegou pra você E falou Não tem mais jeito Não tem mais cura Se você não consegue Se libertar do vício Se você não consegue Largar a cachaça O cigarro Ou a prostituição Ou os pecados piores Que você possa ter cometido Deus Ele pode te dar forças Para você lutar E conseguir se libertar Não Deus não vai fazer pra você Ele não vai fazer por você assim Mas você pode depositar Sua confiança nele Você pode orar Aclamar Buscar Jejuar Pagar o preço E ele vai te ajudar A ser liberto E você não vai desejar Mais morrer Você vai desejar viver Para adorar Glorificar E viver O melhor de Deus Na tua vida Porque é isso que ele tem Pra mim Pra tua vida Que não venhamos desistir Por causa dos problemas Mas que nós venhamos Honrar o Senhor E passar pelos problemas Com ele na nossa frente Pegando a nossa mão E dizendo Filho não temas Porque eu te ajudo Eu te sustento Ele anda contigo Irmão Lá da lato Creia irmã Você não está só Nessa aprovação Você não está só Nesse deserto não O Senhor está contigo Não deseje desistir Porque isso entristece O coração de Deus Que nós possamos No meio da aprovação Clamar por ele Porque ele tem socorro Para as nossas vidas Mas ao invés de clamar Muitas vezes nós reclamamos E murmuramos o tempo todo Falamos mal Uns dos outros Dos seus próprios irmãos Da igreja Dos seus próprios parentes Então Que nós venhamos perceber Que não é a atitude Que está agradando a Deus Mas quando você Clamar por ele Me socorre Senhor Dependo de ti Deus não me deixa só Eu não estou suportando Minha ajuda Ele vai te ajudar Porque ele tem socorro Para aqueles que nele Confiam e clamam Ele tem vitória Para aqueles que nele Confiam e clamam A ele Num momento mais difícil Eu ainda quero ler Aqui Jeremias Capítulo 20 Versículo de número 18 Que ele diz assim Olha Por que sair do ventre materno Só para ver dificuldades E tristezas E terminar os meus dias Na maior decepção Olha só irmãos Não é só você Que pensa em desistir não Não é só você Que questiona as coisas não Os servos do Senhor Que eu li Nessas passagens Também questionaram Também desejaram a morte Também quiseram desistir Também perderam as forças Mas Deus Todos esses que eu li aqui Deus honrou todos eles Todos eles puderam viver Grandes milagres Grandes vitórias Porque acabou Vindo a voz de Deus E não desistiu E com nós é assim Por causa das provações Das tentações Que nós vivemos Das lutas né Das dificuldades No nosso dia a dia Nós desejamos Desistir de tudo Mas o Senhor Tem o tempo dele Para todas as coisas Nas nossas vidas Nós é que precisamos Aprender e esperar No Senhor com paciência Porque vai acontecer No tempo de Deus O teu milagre vai chegar A tua bênção vai chegar A tua cura vai chegar A porta vai se abrir Você vai alcançar Aquilo que você almeja Do seu Deus Eu sempre acredito Nas coisas que eu peço Para Deus Passam-se anos E quando eu menos espero Acontece o milagre de Deus Na minha vida E eu posso glorificar Exaltar Engradecer a Deus E agradecer Eu quero te dizer Entenda que as provas Não são para te enfraquecer As provas Não são para te matar As provas Meus irmãos Não vem para te desanimar Não vem para poder Te destruir É para te fortalecer Te provar Porque o Senhor Te prova E depois Ele te aprova Para que aí Você possa receber O milagre do Senhor Aquilo que você Tanto queria E tanto espera Você não veio ao mundo em vão Você não é obra do acaso Você não é uma pessoa Sem importância Você não é uma pessoa Que não merece As bênçãos do Senhor Você é tudo ao contrário Você é um bem precioso Para Deus Você é uma joia preciosa Você é uma joia rara Você é importante Para Deus Creia que você Não é insignificante Você não é um lixo Como você diz Muitas das vezes Senhor eu sou um lixo Eu não sirvo para nada Eu não presto Me tira do inimigo Não deixa que o inimigo Coloque essas coisas Na tua cabeça Na tua mente O Senhor te ama Ele quer te resgatar Desse tipo de situação Ele quer te tirar Desse sofrimento Que você tem vivido E tem se menosprezado E tem se jogado Em cima de uma cama E não tem saído dela Para nada O Senhor não te quer assim Ele não te fez Para sofrer tanto assim Creia que Ele pode Te trazer alegria de volta A palavra do Senhor diz O choro pode durar Uma noite Mas a alegria Vem amanhecer Levanta dessa cama Busca o Senhor Porque se tu está vendo Que tu chegou nesse tipo De situação É porque tu se entregou O problema O sofrimento A angústia A tristeza Mas Ele te tira Hoje dessa cama Levanta Te ergue Ergue a tua cabeça Levanta a tua cabeça Inclina ela Para o alvo que é Jesus Para tu ver o que Deus Vai fazer na tua vida Glória a Deus Aleluia Senhor Jesus Eu creio Eu creio que o Senhor Eu creio que o Senhor Vai entrar na mente De pessoas aqui Meu Deus Tirando desses pensamentos De morte Esses pensamentos Senhor De desistir da vida O inimigo Tem colocado muitos pensamentos Malignos na mente De muitas pessoas aqui Mas eu te peço Meu Senhor Jesus Lança por terra Repreende agora Senhor Vai ao encontro Dessas pessoas Que estão assim Senhor Que se prostraram Deus no meio da provação No meio da tribulação Desistiram de viver Mas o Senhor É o Deus Que restaura O Senhor é o Deus Que renova E o Senhor é o Deus Que tira desse vale E coloca no alto Deus tem vitória Para a tua vida Mas não se proste Não desista Vá em frente Lute Porque a tua vida É um bem precioso Para Deus Acredite O Senhor Tem grandes propósitos Meu irmão Minha irmã Na tua vida Não desista não Não fique aí Jogado nessa cama não Creia que o Senhor Tem solução Você olha E parece que não tem mais jeito Não tem solução não Tá difícil demais Eu olho para um lado E mamar Se eu olho para o outro Parece que não existe Mais motivo para a minha vida Continuar a existir Parece que não faz mais sentido Mas Deus Ele me mandou aqui Para te dizer Tudo Que você pediu a Deus Ele ouve E ele vai se levantar Se você verdadeiramente Crer Se você deixar ele trabalhar Na tua vida Ele vai mudar A tua história Não vai ficar assim Como está Ele pode mudar As piores situações Da sua vida Ele pode transformar Em situações Que você jamais esperou Porque Deus Ele pega Aquilo que a gente Pensa ser impossível E torna possível Porque ele é o Deus Criador do céu e da terra De tudo que nesse mundo há Ele tem poder Para fazer Aquilo que eu e você Não consegue Não pode fazer Mas o Senhor Ele pode fazer E ele vai fazer Se você crer Você tem que crer Irmãos Exercita a tua fé O inimigo Só quer te destruir Só quer te jogar No leito mesmo Ele só quer te matar Ele só quer te destruir A tua mente O teu coração Ele quer encher De pensamentos negativos De tristeza De dor De angústia De decepção Mas Deus Ele traz vitória Para a tua vida Você crer Se você crer Diz amém Porque eu creio Vamos estar orando E encerrando aqui Esse vídeo Em nome de Jesus O Senhor Ele me deu Essa mensagem Porque eu creio Que aqui tem vidas Precisando muito Dessas palavras E saiba que não é só você Que passa por momentos difíceis Não irmãos Quando a gente pensa Que a gente está passando Por momentos difíceis Tem nossos irmãos Que estão passando Coisas piores Nós nem sabemos Analisa a sua vida E se coloca No lugar de outra pessoa E nós temos saúde Nós temos uma vida boa Temos o que comer O que beber Temos onde morar E muitas vezes Nós pedimos ao Senhor Tira a minha vida Senhor Não podemos agir assim Se nós fizermos isso Que nós possamos pedir perdão A esse Deus E parar De pedir a nossa morte Porque o Senhor tem vida E tem vitória Para os que nele crer Amém? Eu acho que eu falei demais Esse vídeo vai ficar em nome Vamos orar Senhor Deus amado Querido Deus santo Justo e fiel Muito obrigada Por essa palavra Eu creio que o Senhor Falou no coração De muitas pessoas aqui Que necessitavam Ouvir de Ti Ó Pai Visita a mente de coração Senhor De pessoas que estão desesperadas Senhor De pessoas que estão aqui Senhor Muito preocupadas Por causa de situações Que aconteceram em suas vidas Você não sabe o que fazer Que elas vinham Ter esperança no Senhor Meu Deus Senhor é Deus Que resolve causas impossíveis O Senhor é Deus Que age onde parece Que não tem mais saída Onde parece Que não há mais solução O Senhor é o Deus Que cria meios e situações Para abençoar o teu povo Repreende o Senhor Toda a seta do inimigo Que tem colocado Na mente as pessoas Para elas desistir Para elas se entregarem Senhor Aos problemas E se deixar levar Por uma depressão Mas eu te peço Deus Cura toda a ansiedade Toda a depressão Toda a opressão Causada pelos problemas da vida Na vida dessas pessoas Meu Deus Que elas venham ter paz Saúde, alegria Vontade de viver E viver na tua presença Para honrar o Senhor Certamente todos que vão Ao encontro do Senhor O Senhor não lança fora Meu Deus Que venham ter Ó Deus Vontade De experimentar O sobrenatural do Senhor Buscando ter uma vida contigo Para ver o que o Senhor Vai fazer na vida delas Porque eu sei O que o Senhor vai fazer Meu Deus Em nome de Jesus Visita cada pessoa Que entrou aqui nesse vídeo E que estava necessitando Dessa palavra Senhor Que ela venha ter Alívio no seu coração Que ela venha ter A alegria de viver Que venha voltar A sentir desejo De realizar sonhos De realizar Senhor Projetos E de entregar Sua vida Verdadeiramente No teu altar Senhor Para que o Senhor Venha com mais Esses corações Entristecidos E frustrados Em nome santo de Jesus Eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém